Boa tarde a todas, a todos, a todes. Queria saudar o Gabriel Medeiros, que é o coordenador do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas da Fundação Penseu Abramo, a Luísa Dulce, que faz parte do nosso Conselho de Curadores Mineira, com uma longa história de pesquisa na área da agricultura, da questão agrária, e queria em especial dar a Helena Abramo, que estou vendo ali também, conselheira da Fundação, com uma grande militância nesta causa, desde que a conheci no Movimento Estudantil, no início dos anos 70, que ela está nessa pauta uma vida toda dedicada ao tema da juventude. E queria saudar especialmente os companheiros que vão fazer parte da nossa mesa. Primeiro a Severine Macedo, que acho que muito aqui, acho que todos e todas já conhecem. Ela é pedagoga, foi secretária nacional da juventude, de uma imensa contribuição às políticas públicas do nosso governo. Da mesma forma, Gabriel Medina, psicólogo, ex-secretário nacional da juventude, e o Jefferson Lima, também hoje professor, foi presidente do PT de Aracaju, e é ex-secretário nacional da juventude. Então, nós temos três ex-secretários nacionais da juventude, e também a Jéssica Italoema, que é diretora da Fundação Pesceo Abramo, representa lá no nosso espectro a Amazônia, mais da metade do território, uma região decisiva para o futuro do Brasil e para o futuro do planeta. A questão da sustentabilidade ambiental, da transição ecológica, é um tema muito importante para o nosso futuro comum. Eu queria, basicamente, aqui fazer a abertura e passar a palavra que eles vão tocar essa nossa reunião, esse nosso evento. O protagonismo são dos jovens, daqueles que estiveram à frente dessa agenda e dessa pauta, na militância e, sobretudo, nos nossos governos. Eu quero falar que, na Fundação Pesceo Abramo, nós organizamos, na realidade, depois do golpe, mas depois hoje está organizado, na Fundação Pesceo Abramo, os NAPs, os Núcleos de Acompanhamento de Políticas Públicas. Então, cada uma das áreas, cada um dos ministérios do governo, nós temos um NAP específico. Então, por exemplo, o NAP de Economia se reúne amanhã, vão ter um seminário o dia todo, quem quiser, por favor, vai estar no Brasil 247, no DCM, na Revista Fórum, na TV PT, vai estar no portal do PT, no Face do Lula, do Haddad. Vão fazer um grande seminário o dia todo com os principais economistas, gestores dos nossos governos, com a presença do presidente Lula. Hoje tivemos, por exemplo, o NAP de Igualdade Racial também teve um seminário, um evento importante sobre a Lei de Cotas, um debate aprofundado sobre a Lei de Cotas que vai ter que ser renovada, foi criado quando era ministro da Educação, em 2012, e o ano que vem tem que ser renovada a Lei de Cotas. Tem todo um debate sobre meritocracia, por que fizemos um recorte social, educação pública e de raça, questão da desigualdade social e da discriminação racial. São duas pautas igualmente decisivas e relevantes. Então, foi um evento muito interessante. Então, os NAPs estão muito ativos. Hoje é o nosso encontro, a abertura do encontro do NAP de Juventude. Então, tem de saúde, educação, de infraestrutura, meio ambiente, cultura, todas as áreas. Quem quiser participar, se incorpore, fale depois com o Gabriel, que coordena o NAP de Juventude, é muito importante formular políticas públicas. Temos a Secretaria Nacional da Juventude, que também é decisiva, no caso do Partido dos Trabalhadores, para a mobilização, para a luta, para a organização das nossas lideranças, do movimento estudantil, dos movimentos populares, dos movimentos sociais. Os NAPs tiveram um papel decisivo para elaborar um programa para a crise que estamos atravessando, que é o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. esse plano aqui. Esse plano, nós trabalhamos intensamente. Quem quiser ter acesso, é só fazer o download no portal da Fundação, www.fpabramo.org.br. É um plano que nós procuramos trabalhar três níveis articulados. O primeiro é a emergência, que é a crise sanitária, a crise social dramática e econômica que nós estamos atravessando. Em seguida, as saídas para a crise. Como é que nós vamos sair dessa situação, desse abismo sanitário, social e dessa recessão econômica prolongada que, novamente, está atingindo o Brasil nesse início de 2021? E o terceiro é a transformação. Por isso que é a reconstrução e transformação. Na emergência, o grande tema que nós estamos debruçados é o tema da pandemia. Nós, desde o início do processo, subsidiamos as bancadas das oposições, principalmente dos partidos de oposição e do partido dos trabalhadores, para o enfrentamento da pandemia. Então, desde o início, lutando por vacina, mostrando que nós precisávamos ter coordenação, planejamento, antecedência. Nós tivemos um governo que, na realidade, acreditou na imunidade de massa, ou seja, atingiu até 70% da população. Dia 22 de março, há um ano atrás, o Bolsonaro fez uma live dizendo que não morreriam por Covid mais de 800 pessoas no Brasil. Nós estamos numa situação... Hoje estamos chegando a quase 3 mil por dia. E foi uma política deliberada. Não usar máscara, aglomerações, tratamento precoce, que é completamente ineficiente. Então, nós trocamos a medicina pela cloroquina e estamos na situação que estamos. Somos o epicentro da crise da pandemia global. Somos uma ameaça, não só ao povo brasileiro, especialmente aos mais pobres, mas também a todos os países, as nações, a civilização. Porque essa situação de descontrole está gerando novas cepas que podem não ser cobertas por esforço de vacinação que está em andamento. Então, nós temos um quadro dramático dessa pandemia. A situação dos hospitais é uma situação de colapso. Alguns hospitais já não têm o kit de intubação, então as pessoas não têm nem o anestésico, nem o relaxante, é feito a frio. Outros já estão com um problema, inclusive, em São Paulo, várias unidades com problemas de oxigênio. Hoje, por exemplo, a cidade de São Paulo teve que suspender todo o serviço do SAMU para levar as ambulâncias com oxigênio para socorrer o hospital que tinha colapsado o oxigênio. E o oxigênio, o cilindro, que é o que você pode instalar onde não está, com a logística própria para a unidade de terapia intensiva, vai esgotar mais rapidamente. Então, são 21 remédios fundamentais nos momentos mais críticos que começam a faltar. não há alternativa que não seja o distanciamento social. Foi assim que a China combateu. Não tinha vacina quando a China conseguiu controlar o processo, ou os países da União Europeia. Hoje, as mortes caíram, nessas últimas semanas, 3% no mundo, cresceram 24% no Brasil. O Brasil tem 2,9% da população mundial e tem 21% das mortes do planeta. Não precisava ser assim, não devia ser assim. E nós temos lutado contra isso desde o início dessa pandemia. E agora vocês viram o presidente Lula pedindo reunião do G20, falou no CNN, mandou carta para o Xi Jinping, mandou carta para o Putin, pediu ao Macron publicamente, a Angela Merkel, entrevistas que deu no Le Monde, vários veículos internacionais, pedindo reunião do G20, inclusive porque é uma concentração de vacinas nos países ricos. Alguns têm mais vacina do que sua própria população. Nós estamos assistindo a essa situação nos países que não se planejaram e tinham recursos como o Brasil ou que não têm recursos e estão totalmente vulneráveis. Nós estamos em um quadro dramático diante dessa pandemia e nós estamos lutando contra isso desde o início. Alguns gestores do PT são exemplos de atitude. A Araraquara fez um lockdown, fez uma paralisação completa para interromper o ciclo da contaminação, porque a estrutura de saúde estava colapsando. Caiu 39% o nível de contaminação na cidade. Da mesma forma, vocês estão vendo o governador do Piauí que coordena o Foro dos Governadores hoje no esforço fantástico, buscando parceria com a China, com a Índia, com os Estados Unidos, com o Reino Unido, tentando furar o bloqueio de um governo que não coordena e ainda agride os gestores municipais e estaduais. Agride no uso da máscara, agride nas aglomerações, agride contra o distanciamento social. Então, elas estão vivendo numa situação muito grave historicamente e esse seminário se encontra nesse momento e a juventude precisa ajudar. De 24, nós vamos ter uma mobilização nacional contra essa situação, as centrais sindicais, os movimentos populares. Vejam o que vocês podem fazer, mas é importante que façam. Outro movimento que nós fizemos na emergência era a necessidade do auxílio emergencial. Foi uma proposta do PT. A primeira medida provisória do governo eram quatro meses em casa sem estabilidade no emprego. E nós lutamos pelo auxílio emergencial, um salário mínimo por família, chegamos a um acordo de 600 mais 600 nas famílias uniparentais e continuamos lutando por isso, porque esse novo auxílio emergencial, há três meses as pessoas estão sem nada, 14 milhões de desempregados, 17 milhões de pessoas que não trabalham e não procuram emprego, 5 milhões que abandonaram qualquer perspectiva de voltar ao mercado de trabalho. Como é que vão sobreviver? A alimentação cresceu 18%, gás de cozinha 41%, os aluguéis 30%. Então, vocês estão vendo uma situação social de fome. Começa a ter saco em supermercados e esse quadro social vai se agravar por ausência de políticas públicas, por falta de agilidade, por falta de atenção, por falta de compromisso com os mais pobres. Então, a nossa luta, eu não vou me estender mais sobre o plano de emergência, mas na emergência é isso, nós temos uma série de propostas da saída da crise, não tem saída da crise sem Estado, sem políticas públicas, sem a retomada do investimento público, o Estado tem que ser protagonista da articulação de um projeto para enfrentar essa tragédia. Paulo Guedes prometeu que era uma recuperação em V, em V só a pandemia, não tem recuperação econômica. Nós estamos, de novo, nesse trimestre, uma queda do PIB. Nós precisamos de políticas públicas, geração de emprego, nós precisamos, sobretudo, derrotar a pandemia para crescer de forma sustentada, mas nós precisamos de algumas políticas públicas que passam pelo Estado. E depois nós falamos de projeto de transformação, porque uma parte do novo, para quem está passando fome, é um prato de comida que tinha no Brasil há um tempo atrás, é a cisterna, é o mais médicos que as famílias hoje, em vez de correr para um pronto-socorro que elas sabem que pode se contaminar lá com algum indício em casa, seria muito mais inteligente se nós tivéssemos, por exemplo, os mais médicos socorrendo a população na atenção primária. É o Minha Casa Minha Vida para quem não pode pagar aluguel. São os programas que nós construímos, é o ProUni, é a política de cotas, é a expansão da rede federal de educação. Então, tudo isso hoje está vulnerabilizado em retrocesso, mas também há uma agenda nova para o Brasil. A agenda da transição ecológica, da sustentabilidade ambiental, isso é uma agenda fundamental para o futuro do planeta e do nosso projeto de nação. A agenda da transição digital, nós aprovamos, era um projeto meu, foi aprovado há dois meses atrás, para levar internet para os estudantes carentes das escolas públicas, usando os recursos do FUSTE e do FUSTEL. Ele acabou de inventar a segunda iniciativa da nossa Maria do Rosário, impedindo a internet, um programa de implantação progressiva. A nossa proposta era vamos fazer um espaço físico, chamamos de biblioteca digital do século XXI, para os estudantes no contraturno da periferia terem acesso à internet, porque tem um apartado escolar e digital. Os que podem ter acesso à internet estão tendo alguma atividade escolar, e os que não podem estão completamente fora. perder um ano e vão perder mais um ano, porque a vacinação não vai chegar antes do final desse ano. Então, nós estamos diante de um cenário que nós temos que enfrentar o 5G, a mudança do padrão digital nos serviços, na indústria, o peso da agricultura familiar, que é outra questão, a reforma agrária, a cultura, que é uma dimensão fundamental para um projeto de sociedade, os pontos de cultura, as políticas de fomento à cultura que nós construímos no passado, enfim, a soberania do Brasil, o desmonte da Petrobras deu nisso que nós estamos vendo, um reajuste de preços abusivo, estamos perdendo a sinergia da Petrobras, perdendo os instrumentos de propulsão, de investimento, de 17% de investimento no Brasil era o setor de gás e petróleo. Então, enfim, nós temos grandes desafios, e um deles é o lugar da juventude no nosso projeto de desenvolvimento. Hoje, o desemprego massacra a juventude, falta de oportunidade, a dificuldade de manter a presença no sistema escolar, as pessoas precisando ajudar na subsistência das famílias, a juventude negra sendo massacrada pela repressão, pelo genocídio que nós temos, 60 mil mortes no Brasil. Então, eu vejo que vocês têm um papel fundamental de pensar esse futuro, de falar para a juventude, de mobilizar a juventude, de ajudar a renovar o PT, a esquerda, o setor progressista. Vocês têm que vir com a inquietação, com a atitude crítica, com a capacidade de inovação e disputar o lugar de vocês no processo e o lugar do futuro na agenda do Brasil. Então, eu queria deixar um abraço. Nós temos feito cursos de formação que vocês podem participar. Temos um curso agora sobre fascismo, muito interessante. Temos outro sobre socialismo, vão ser 13 oficinas que estão em andamento. O primeiro já se iniciou, inclusive, com a presença do Fernando Haddad. Então, eu peço a vocês que entrem no portal da Fundação, vejam as publicações, os eventos e o que tiver que a gente possa fazer para fortalecer esse núcleo de acompanhamento de políticas públicas da juventude. Fazer mais publicação, mais evento, mais iniciativas voltadas para a juventude e vocês contem com a Fundação Perseu Abramo. Então, parabéns a vocês todos, aos que organizaram esse evento. Eu já falei demais e o lugar aqui é da juventude. Então, vocês assumam o controle, o comando, o debate e eu me retiro aqui para dar lugar ao novo. Vocês são novos do partido, da Fundação e do Brasil. Então, venham o mais rápido possível porque nós temos muita coisa para fazer. Muito obrigado. muito obrigado, presidente, por sua participação importantíssima e por essa sua fala. Nós agradecemos muito pelo apoio que a Fundação Perseu Abramo tem dado para a juventude. Eu já participei de outras gestões da direção da juventude. Eu tenho visto, antes de eu ser da diretoria, o quanto a Fundação Perseu Abramo apoia a juventude. E continuando o nosso seminário, antes de passar para os nossos convidados, eu vou registrar os estados que estão presentes. Não tem como nós registrarmos por nome, porque senão iria atrasar o nosso seminário. mas eu vou registrar por estado. Se eu esquecer de alguém, vocês vão colocando no chat aí e o Gabriel vai ajudando também. Nós temos Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Acre, Amazonas, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Paraíba e Distrito Federal. Esses foram os que eu já consegui anotar. E Ceará. Estão colocando aqui no chat. Rio Grande do Norte, enfim, vão colocando. Paraná é importante, né? Eu gostaria de parabenizar o NAP da Juventude, não só o nosso coordenador, que é o Gabriel, mas todos os nossos companheiros que participaram dessa organização desse seminário. É importante nós falarmos que nós batemos a nossa meta, né, Gabriel? A nossa meta era 300 e nós alcançamos 307 inscritos. Agora, continuando nosso seminário e passando para os nossos convidados, nós sabemos que todos vocês, quanto o Jefferson, quanto a Severine, quanto o Gabriel Medina, já foram gestores da Secretaria Nacional Nacional de Juventude, já conhecem toda a pauta de juventude, toda a luta da juventude ao longo dos anos, as nossas conquistas, e aí nós elaboramos uma pergunta para vocês responderem. E depois, nós vamos abrir as perguntas no chat e vamos voltar para vocês. qual foi e qual é a atual agenda para a juventude brasileira? eu sugiro começar pelas mulheres com a nossa querida Severine. Boa tarde, Jéssica. Queria aqui agradecer o convite do NAP, queria saudar com muito carinho a Jéssica da direção da fundação, saudar o Aloysio Mercadante, que é o presidente da nossa fundação, grande parceiro da juventude, saudar o Gabriel, coordenador do núcleo, a Luísa, em nome dele, saudar toda a equipe que está no dia a dia fazendo o núcleo funcionar. Queria saudar com muito carinho o Gabriel Medina, o Jefferson Lima, que estão aqui, que foram secretários, e estender uma saudação ao Beto Cury, que foi o nosso primeiro secretário nacional também de juventude, a Regina Novaes, que ajudaram a inaugurar lá atrás esse processo de estruturação da política de juventude ainda em 2005, no governo presidente de Lula. E antes de começar esse bate-papo com vocês, sobre o que era, o que é, pelo menos os aprendizados que a gente teve, que a gente não, acho que é impossível dar conta de todas as dimensões da juventude brasileira, mas as pílulas do que a gente foi estudando, aprendendo, fazendo. Antes disso, eu queria me solidarizar aqui, as famílias, aos amigos, das quase 300 mil vítimas de COVID no Brasil, vítimas não só de uma pandemia, de um vírus, mas vítimas do abuso, do descompromisso de um governo que não consegue sequer ser empático e solidário às mortes que estão acontecendo nesse Brasil, quanto mais dirigir o país de maneira a sair dessa crise sanitária, política, social e econômica que a gente está vivenciando. Então, me solidarizar a todas essas famílias e dedicar esse debate a duas pessoas muito queridas que nós perdemos, infelizmente, no final do ano passado desse ano, foi o Diogo Santana, que foi nosso secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, um baita companheiro comprometido com a juventude, ajudou muito na estruturação da política de juventude, faz muita falta, sem dúvida, aqui conosco, e o Lula Rocha, que foi um grande parceiro, um grande companheiro, militante de direitos humanos da juventude negra, que ajudou a estruturar o plano Juventude Viva e, infelizmente, a gente veio a perder ele esse ano. Então, eu queria dedicar esses dois companheiros esse debate, os aprendizados que a gente teve, com certeza, eles, se tivessem entre nós, iam estar contribuindo nesse debate também. Segundo, dizer que, o que eu acho que, para fazer qualquer comparativo, eu não pretendo, nessa mesa aqui, trazer aprofundadamente alguns temas, como educação, trabalho, vão ter um conjunto de mesas que vão aprofundar essa discussão ao longo dessa semana, nesse belíssimo seminário que foi estruturado pelo NAP. O que eu queria era, especialmente, recuperar um pouco do fio da meada que fez com que a gente pudesse costurar o que veio a ser a política de juventude no Brasil e o que permitiu a gente viver uma década de expansão de direitos, e como eu e a Luísa escrevemos na chamada de um artigo conjunto para um livro sobre juventude da fundação, Luísa, do que significou esse período do governo Lula e de onde a juventude torna-se agenda governamental e que constrói uma possibilidade do direito a ter direitos. Eu acho que isso resume, já fazendo a propaganda um pouco desse livro, acho que é bem legal depois de divulgar no chat, para quem não conhece, que reúne vários artigos e várias leituras sobre essa década de políticas públicas no Brasil, enfatizar que, para além de tudo que a gente conquistou do ponto de vista das políticas públicas, a gente teve uma mudança num paradigma de como perceber, tratar e enfrentar a questão da juventude no Brasil. Significa dizer que a gente superou todos os desafios que a gente tinha? Não. Significa dizer que o governo assimilou todas as demandas e necessidades da juventude brasileira? Não. significa dizer que a gente conseguiu chegar no ápice do que a gente necessitava com política pública? Não. Mas significa dizer que a gente saiu, como diria Maria das Graças Ruas, o estado de coisa, a juventude do seu processo de organização começa a aparecer na arena pública como sujeito de direitos, como um segmento que demanda direitos, é capaz de produzir política pública e ao mesmo tempo retroalimentar a construção dessas políticas. Então, para fazer um paralelo com o direito a ter direito, basta a gente lembrar do que foram os lemas das três conferências nacionais de juventude que foram organizadas em 2008, 2011, 2015. A primeira conferência de 2008 era Levante Sua Bandeira, a segunda conferência de 2011, Conquistar Direitos e Transformar o Brasil, e a terceira conferência de 2015, As Várias Formas de Mudar o Brasil. Acho que esses três lemas sinalizam o que foi a construção da juventude ao longo desse período. O Levanta Sua Bandeira 2008 foi logo depois da criação da Secretaria do Conselho Nacional de Juventude, foi extremamente importante para produzir o que a gente conseguiu produzir do ponto de vista conceitual da juventude no âmbito das políticas públicas, a padronizar um processo de construção para dentro dos nossos governos municipais e estaduais, ou seja, ela traduziu um momento que era marcante de definição de quais eram as pautas da juventude, digamos assim. Levante Sua Bandeira teve a ver com a reafirmação da diversidade da juventude, que eu acho que é, de fato, uma das grandes marcas desse período, que é a diversidade, a diversidade como um ativo, como uma questão a se valorizar e não como um problema, ou seja, o direito a viver a diversidade da juventude, a diversidade como um valor foi uma marca e a primeira conferência ela traduziu isso, era o momento da gente conquistar os corações e mentes, dizer para que veio, quais eram as questões da juventude, então, quem viveu aquela primeira conferência lembra bem que houve, não houve uma guerra entre as bandeiras, houve acordos entre as bandeiras, ou seja, era a juventude rural fazendo aliança com a juventude LGBT, com a juventude trabalhadora urbana, para dizer, olha, meu tema é super importante porque ele impacta a nossa vida e vice-versa, então foi um momento muito bonito de demarcação desse espaço, né? A segunda conferência, Conquistar Direito e Transformar o Brasil, ela chama atenção para aquele momento que a gente estava vivenciando, ou seja, não tinha passado essa necessidade de demarcar quais eram as questões da juventude, mas a gente já estava numa fase de discutir o aprofundamento dos direitos a partir do governo Lula, do início do governo da presidenta Dilma, um processo de transformação profundo que o Brasil passava naquele período, né? E as várias formas de mudar o Brasil, o lema da conferência de 2015 traduz um pouco esse pós-2013, o grande papel da juventude nas mobilizações, nas transformações, porque o Brasil passou durante muito período fazendo então esse link, acho que o Gabriel que está aqui pode falar um pouco mais desse momento também. Então, eu recupero aqui as conferências porque acho que elas traduziram um pouco isso, que eu tentei dizer nesse início, o direito a ter direito ele passa a ser uma marca importante, né? Desses últimos 10 anos que a gente conquistou esse conjunto de política de 2005 até o golpe de 2016 e traduz, e foi percebido em várias pesquisas, aí eu deixo a dica, eu sempre falo nessa pesquisa e queria novamente compartilhar com quem ainda não conhece, a Agenda Juventude Brasil com a pesquisa desenvolvida pela Secretaria Nacional de Juventude na nossa gestão e parceria com várias universidades aqui, com a Unirio, com vários consultores para captar os sentimentos da juventude brasileira acerca do Brasil e naquele período, para vocês terem uma ideia, tinha uma pergunta que perguntava, que questionava a seguinte questão para os jovens, né? o que que tem de mais positivo no Brasil? Essa pesquisa foi desenvolvida em 2013 e a resposta, a maior parte das respostas dos jovens foi a possibilidade de estudar, a possibilidade de estudar, ou seja, essa resposta traduziu, de fato, um período que a gente tinha de expansão das políticas públicas e, em especial, no campo da educação, sem dúvida nenhuma, essa foi a política pública que a gente conseguiu ter um nível de incidência, de escala e de impacto na vida da juventude muito grande. Infelizmente, a gente vive num sistema desigual e catalista, onde o crescimento do acesso à educação não permite que o crescimento o acesso ao mercado de trabalho e ao trabalho decente se dê na mesma velocidade, então, o limite em que pese a gente ter chegado a uma situação de quase pleno emprego foi, mesmo nos governos Lula e Dilma, de um desafio enorme em relação ao trabalho decente para a juventude, porque, mesmo naquele período, era três vezes maior o número de jovens em situação de desemprego, subemprego, de agenda de trabalho indecente em que pese o crescimento que a gente teve naquele período. Agora, então, nem se fala, aprofunda-se mais ainda as desigualdades, mas é importante destacar que foi uma contradição enorme que a gente vivenciou, mas, ao mesmo tempo, um conjunto de esforços para instituir a agenda nacional do trabalho decente para a juventude foi um esforço único no mundo reconhecido da OIT a nível internacional, que juntou sociedade, trabalhadores, governo e o empresariado, os empregadores, para a construção de uma pactuação em torno de uma agenda de trabalho decente no Brasil. Eu não sei, Jéssica, se deu meu tempo, se der, você pode me interromper quando chegar perto do momento. Então, eu queria destacar que essa questão da juventude ter vivido uma década de expansão de direitos, ela se deu muito em função dessa agenda da educação, a agenda do mercado de trabalho, a agenda do trabalho decente, o ProJovem, o ProJovem foi esse programa que inaugurou a política de juventude, e durante muito tempo o ProJovem foi muito questionado pela discussão sobre avaliação, o que significava o número de jovens que entrava e saía, e nessa pesquisa justamente o ProJovem foi o programa mais reconhecido pela juventude, como era o programa mais conhecido, mais que o ProUni à época, inclusive, e outros programas federais que tinham bastante divulgação. Então, acho que isso demonstra quão acertado foi focalizar o início de uma política naqueles jovens que não estavam na escola e que não tinham conseguido concluir a educação no seu tempo. O desafio, a gente conseguiu avançar sobremaneira na agenda no arcabouço político e legal da juventude nesse ciclo dos governos Lula e Dilma, a PEC da juventude que seria o termo jovem na Constituição Federal, a conquista em 2010, a conquista do Estatuto da Juventude, que é resultado de uma luta de uma década da juventude brasileira em 2013, a sua regulamentação e o que significou a criação do ID jovem, que pode beneficiar 18 milhões de jovens de baixa renda e estudantes no Brasil, assim como o estabelecimento de uma agenda que envolveu o Pacto Federativo e uma mobilização social permanente em torno da participação da juventude, demarcando a participação como método de governo. Acho que esse conjunto de questões contribuiu para a gente de fato instituir uma agenda que saísse do juventudismo e aí quem participou daquela discussão na instituição da política de juventude lembra que muitas vezes a gente era acusado de ser juventudista, ou seja, só discutir juventude ou quem discutiu o Brasil não conseguia incorporar a diversidade. Era uma dicotomia que existia muito forte naquele período e acho que esse processo todo de participação e de organização da juventude, de implementação de política pública demonstrou que isso não é uma dicotomia, que discutir juventude não é juventudismo, pelo contrário, a gente estava falando de uma geração que naquele período chegou a ter 51 milhões de pessoas de 15 a 29 anos no Brasil uma maior geração de jovens que o nosso país já teve, essa nossa curva demográfica já está se invertendo em menos de 20 anos o Brasil deixará de ser um país com a população majoritariamente em idade economicamente ativa para ser um país de pessoas que estão em idade inativa a velocidade vai ser muito rápida está sendo muito rápida então o grande risco que se coloca em a gente ter iniciado um processo de estruturação de uma agenda positiva de inclusão de autonomia de emancipação da juventude como o Estatuto da Juventude sinaliza e ter tido essa interrupção a partir do golpe 2016 e aprofundado agora esse processo com o governo Bolsonaro e a pandemia diz respeito a possibilidade da gente ter uma ruptura num processo de inclusão de milhões de jovens que podem chegar à sua velhice ou ao seu período de ser adultos num processo muito mais frágil e muito mais precarizado então eu faço essa fala correndo o risco dizendo para vocês que não é para correr o risco de dizer que a gente tem que preparar a juventude para o futuro o vir a ser que a Helena Abramo sempre nos chamou atenção não é o vir a ser mas é fato que deixar de investir nessa geração nesse momento da nossa história significa sim o impacto de um aprofundamento nas desigualdades ainda maior a partir da contrarreforma do ensino médio da reforma trabalhista dos desmontes das políticas públicas que estão acontecendo no Brasil e da própria pandemia com o impacto que ela tem sobre a vida e sobre a morte de um conjunto expressivo da população especialmente da juventude então vocês me disseram tem uma agenda que não era uma agenda muito presente no início da estruturação da política pública de juventude e que hoje ela tomou mais força eu diria que saúde mental por exemplo é uma delas o tema do enfrentamento ao extermínio da juventude negra foi uma prioridade no nosso governo nossa gestão foi longe de ser o que a gente gostaria mas saiu do estado de coisas deixou de ser só uma pauta que a juventude negra dizia assim isso não é um problema nosso é um problema do Brasil a juventude negra está sendo exterminada para virar uma agenda governamental e agora a gente vivencia um período onde a vida e a morte elas estão sendo banalizadas não só com a continuidade do extermínio da juventude negra mas com a pandemia onde as pessoas acham que morrer faz parte de um processo que não é inevitável e a gente sabe que é evitável esse conjunto de mortes então acho que isso nos coloca um desafio enorme do ponto de vista de uma agenda que é civilizatória que é a defesa da vida e que passa sim por repensar e reestruturar as políticas públicas desde a saúde o direito a qualidade de vida a vida da juventude mas passa especialmente pela defesa da vida física dos jovens negros a juventude da periferia da juventude brasileira e daqueles e daquelas que estão sempre na ponta do processo da desigualdade que são os primeiros a sentir a grande mortalidade agora com o enfrentamento da covid então eu diria que a questão da saúde mental ela passa por essa dimensão mas ela também passa pela ascensão do papel das mídias das redes sociais a professora Regina Novaes nos seus vários estudos sobre juventude ela dizia que essa é uma geração que ela vive com menos menos impeditivos morais sociais ela vive mais integrada ela vive mais informatizada ela vive mas também vive num mundo mais precarizado e restritivo do ponto de vista do mercado do trabalho e da condição de circulação então como que a ascensão também desse lugar da juventude no mundo onde ela está se descobrindo ela se coloca por meio virtual e por meio real pode impactar a partir dos seus processos de desigualdade na sua saúde mental e a gente está vivenciando essa questão do suicídio juvenil e de adolescentes como um grande desafio dessa geração e que eu acho que precisa estar colado se a gente quer discutir um projeto de Brasil superar de vez a ideia de que juventude é mais um segmento a gente está vendo de fato o papel central que essa geração começou a ter sempre teve e poderá se reconstruir se retomar agora num plano estratégico de retomada do nosso país então pelo direito de viver a juventude pelo direito a enfrentar o extermínio da juventude negra pelo direito a mobilidade pelo direito a não ser discriminado pelo direito a valorizar a diversidade como um valor ou seja pelo direito de discutir o mercado de trabalho no outro patamar recuperando a agenda do trabalho decente né é a gente está tão está tão ferrado que qualquer coisa que a gente consiga já é um grande avanço né e a gente precisa recuperar o que foram processos construídos com participação social na minha opinião com muita qualidade de intervenção e de participação como por exemplo a agenda do trabalho decente como por exemplo o plano juventude viva né como por exemplo as resoluções das conferências fazendo articulação entre demanda e política pública nessa retroalimentação o estatuto da juventude é uma conquista de mais de 10 anos de luta organiza define quais são os direitos sinaliza pra frente aponta pra criação de um de um sistema nacional de juventude assegura o idê jovem pra mais de 8 milhões de jovens do Brasil ou seja a gente conseguiu construir um arcabouço legal e político que precisa ser reivindicado pra gente não recomeçar o tempo todo mas ir dali pra frente porque a gente teve uma série de limites teve uma série de dificuldades inclusive de institucionalização dessa política pra que ela entrasse ainda mais pra dentro do centro do nosso governo então eu vi que a Jéssica entrou aqui na tela deve ter dado o meu tempo mas como elementos aí iniciais né dessa dessa nossa discussão pra que a gente possa fazer o debate em seguida então mais uma vez agradecer pelo convite estamos juntos pra reconstruir o Brasil fora Bolsonaro Severine o papo tava tão bom né a explanação que a nossa equipe esqueceu de marcar o tempo eita então a culpa não foi só minha não valeu gente mas muito obrigada por todo esse esse histórico que você apresentou e também por falar de pautas tão sensíveis que acaba sendo invisibilizadas né antes de passar para os próximos convidados eu vou relembrar uma fala que o Haddad fez pra nossa plenária da semana passada de juventude ele falou que com a saída com a saída não com a liberdade dos direitos políticos do Lula a juventude teve um gás ele falou isso na nossa plenária né então é a nossa tarefa nós transformarmos a nossa realidade né a nossa vivência no caso e aí é relembrar a nossa pergunta que é isso considerando toda a conjuntura nacional que nós estamos vivenciando e considerando também a vivência tanto de você quanto do Jefferson quanto do Gabriel é qual a agenda da juventude brasileira nesse cenário atual então agora é passando para o Jefferson Jefferson oi Jéssica estou aqui bom primeiro boa boa tarde né meus companheiros minhas companheiras a todos e todas e todos que estão aqui participando desse seminário da Fundação Pessoa Abramo agradecer muito pelo convite a oportunidade de a gente conversar um pouco sobre o debate de juventude da reconstrução da agenda do nosso país né e Jéssica parabéns aí pela mediação pelo seu trabalho na Fundação e saudar também o nosso presidente Mercadante que vem fazendo um importante trabalho na Fundação Pessoa Abramo e potencializando esses núcleos de acompanhamento que no da juventude tem o nosso companheiro Gabriel Medeiros né coordenando esse processo de forma muito fraterna muito companheira socializando e fazendo esse debate com todos e todas nos estados e claro a nossa companheira Severini que fez uma explanação como sempre maravilhosa que vem construindo muito esse já construído vem construindo muito esse debate de juventude e fortalecendo a política de juventude Severini que foi a nossa tanto secretária da juventude do PT quanto secretária nacional de juventude do governo e o nosso companheiro também Gabriel Medina que foi do Conjuve foi da SNJ e que contribui e contribui muito com essa com essa pauta da juventude eu fui secretário nacional da juventude do PT e depois eu fui secretário nacional de juventude num período muito curto ali antes do processo do golpe né contra a nossa presidenta Dilma e nós construímos uma agenda muito forte de mobilização para tentar abarrar o processo do golpe que já estava sendo construído naquele momento no ano de 2016 mas eu sou fruto de uma agenda apesar de não ser jovem na idade tenho 33 anos ainda sou da juventude trabalhadora mas eu sou fruto de uma agenda de juventude que começou no governo Lula né que a gente participava de vários encontros vários debates das conferências de juventude como a Severini bem relatou e hoje a gente vê isso tudo sendo destruído do processo do golpe contra a nossa presidenta Dilma até hoje esse governo destruidor de Bolsonaro a gente vem percebendo o desmonte daquilo que a gente lutou muito né várias gerações lutaram para que as políticas de juventude de fato se efetivasse virasse política de direitos virasse política de estado como foi o estatuto da juventude como foi a PEC e várias outras conquistas que nós tivemos no governo do PT e hoje a gente vê isso tudo desmontado e falar de juventude hoje o básico é que a juventude possa minimamente sobreviver a gente vê aqui nesse debate com 116 participantes tem jovem de uma geração mais recente que não consegue nem adentrar na universidade porque todos os programas do governo federal de inclusão pela educação foram destruídos eu estudei na Universidade Federal de Segipe e vi a ascensão do Reúne e a expansão da Universidade Federal e proporcionando isso a inclusão de milhares de jovens que não tinham oportunidades há pouco tempo isso eu estou falando em 2016 2007 2008 que foi um avanço muito forte na área da educação e que incluiu milhares de jovens através da educação então tudo isso que a gente viu sendo construído com ampla participação da juventude que é importante ressaltar isso que todas as políticas que foram construídas e debatidas seja pela Secretaria Nacional de Juventude seja por outros ministérios mais relacionados com a porta da juventude a maioria delas fruto do debate das conferências de juventude valorizando cada vez mais a participação da juventude da época valorizando cada vez mais a participação da diversidade da sociedade brasileira daquele período que gerou vários projetos vários programas para a juventude brasileira eu costumo dizer que quando a gente fala de ProUni de ReUni de Minha Casa Minha Vida e de vários outros projetos que mudaram a própria Juventude Viva a PEC da Juventude o Estatuto da Juventude e vários outros projetos e programas que mudaram a vida da juventude brasileira que geraram oportunidade para os jovens eu fico feliz em dizer que em várias dessas construções eu e vários outros companheiros participaram das conferências dos diversos encontros do Conselho Nacional de Juventude dos Conselhos Estaduais e Municipais de Juventude que foram fundamentais para a construção dessas políticas públicas que mudaram a realidade da juventude brasileira a partir do momento que se criou e se instituiu o Conselho Nacional de Juventude houve uma pressão e uma mobilização nacional muito forte para que isso pudesse irradiar para os municípios e para os estados isso aconteceu no meu estado em vários outros estados aqui aqui tem vários conselheiros de juventude inclusive de estados grandes estados com maior densidade de jovens na sua população e foi fundamental para que isso acontecesse para que os gestores sejam de todas as esferas pudessem atentar para a importância do debate de juventude da necessidade de você discutir a pauta de juventude a juventude em vários momentos deixou de ser problema como era tratado antes do governo do PT para virar inclusive solução econômica para virar inclusive solução de inclusão e de mostrar para os gestores da época mostrar para a sociedade a diferença de um governo em que valorizava a juventude para um governo em que perseguia em que enfrentava em que criminalizava então a presença da política de juventude nos governos do PT foi fundamental para que a gente pudesse ter um conjunto de oportunidades que não existiam antes e oportunidades no qual emancipou a nossa juventude e fez com que o jovem pudesse se potencializar crescer e ocupar os espaços mais fortes seja na área institucional seja na política de vários setores da sociedade ocupando espaços inclusive da política partidária da política eleitoral disputando mandatos disputando espaços políticos que foram fundamentais para que a gente pudesse potencializar a política de juventude e hoje a gente vê uma situação totalmente diferente daquilo que a gente vivenciou hoje o jovem que não jovem mais recente de 18 19 anos que não viveu a época do governo do presidente Lula só viveu os últimos anos infelizmente de tentativa de golpe depois de consolidação do golpe contra a nossa presidenta Dilma não conseguiu acompanhar e vivenciar o que de fato significou as políticas de juventude a construção da secretaria nacional de juventude a construção e o empoderamento do conselho nacional de juventude e consequentemente das políticas no município e nos estados e aí a gente fala de cultura fala do debate da mobilidade urbana fala do debate da conectividade fala do debate da reforma agrária fala do debate da reforma urbana que tudo isso nós conseguimos naquele momento colocar como central dentro dos governos do PT seja eles em determinados ministérios seja eles também nos governos estaduais e nos governos municipais e quando a fundação pessoal abrão traz à tona esse plano de reconstrução é muito com esse objetivo também eu vejo eu estou acompanhando os NAPS em especial NAPS de juventude que faz com que a gente faz com que a gente possa resgatar o que nós vivenciamos os modelos que nós tivemos do governo federal e dos governos estaduais governos municipais do PT e claro atualizar para a agenda que nós precisamos apresentar hoje que é uma agenda que primeiramente o jovem precisa viver que infelizmente ainda a juventude negra está sendo assassinada a juventude pobre no nosso Brasil está sendo assassinada o jovem rural está sendo assassinado diariamente nas comunidades nos municípios em todos os cantos da nossa cidade e do interior então qual é o nosso qual é o desejo principal da juventude hoje? viver seja ele por questão da violência policial e da criminalização da juventude seja agora por esse fato da pandemia que vem atingindo milhares de jovens diariamente o jovem hoje que inclusive não tem oportunidade nem de entrar na universidade vi recente que a expansão do FIES do ProUni e de vários outros programas de inclusão através da educação estão com os índices lá embaixo estão sendo desmontados por esse governo que aí eu não preciso nem relatar o que é que ele fez desde o início para cá na área da educação e o que é que vem fazendo principalmente em relação à juventude brasileira e eu lembro bem que no processo do golpe contra a nossa presidenta Dilma era essa nossa principal inquietação do Conselho Nacional de Juventude da Secretaria Nacional de Juventude na época da juventude de esquerda da juventude progressista do Partido dos Trabalhadores a gente já imaginava o que é que se vinha desenhando em relação à política de juventude o desmonte como seria muito rápido nós demoramos anos e anos para poder institucionalizar a política de juventude para poder colocar o jovem na ordem do dia de forma positiva no nosso país e em dois três quatro anos isso foi praticamente tudo deslacerado agora claro nós temos hoje uma juventude que apesar das dificuldades tem a necessidade e é o que eu acredito muito de poder potencializar essa rebeldia potencializar essa angústia e essa necessidade de mudar o cenário que nós estamos vivendo hoje a luta pela vacina a luta pela educação a luta pela inclusão a luta por poder ter acesso a questões básicas que há dez anos atrás nós não imaginávamos que era tão importante que hoje é fundamental para a vida do jovem hoje que não tem um mínimo sequer de oportunidade então falar em agenda eu acho que ainda tem um tempinho aqui falar em agenda para o próximo período para esse período atual é a gente lutar para que o jovem possa de fato sobreviver em todas as esferas em todos os cantos do nosso estado sobreviver na perspectiva de poder movimentar o nosso país de poder apresentar um cenário de saída para o que nós estamos vivendo hoje agora nós temos um desafio muito grande é um desafio claro de lutar nesse ano de 2021 para que a gente possa minimamente trazer a vacina e garantir as políticas públicas as políticas sociais as políticas de inclusão que ainda existem no Brasil mas também a gente se preparar para o próximo ano do ano de 2022 não tem outra saída nós precisamos derrotar esse projeto que está aí que é um projeto que mata a população brasileira mas mata em geral a juventude hoje é o jovem negro e a jovem mulher jovem da periferia que mais sofre com a ausência da vacina e das políticas de saúde hoje é o jovem que mais enfrenta dificuldade para ter acesso ao emprego e vai para o mundo do subemprego vai para o mundo da desestruturização do mercado de trabalho vai para o mundo em qual não tem de fato oportunidade um jovem que viveu a época de 2008 2010 2012 para uma época que nós estamos vivendo hoje percebe de fato a diferença que o Brasil vem passando e nós precisamos encarar isso com muita relação social com muita construção desse discurso e eu acho que esse plano de reconstrução da Fundação Pessoal Abramo vem com esse objetivo mas que a gente possa atualizar a nossa agenda e esse seminário também vem com esse ponto central de atualizar a nossa agenda e de poder de fato que os nossos jovens do PT do campo de esquerda do campo progressista consiga ter muita unidade e apresentar como nós conseguimos apresentar no passado mais recente uma agenda que possa de fato mudar a vida da juventude brasileira Jéssica eu ainda tenho tempo então companheiros e companheiras o seminário hoje tem um objetivo muito importante que é de a gente beber um pouco daquilo que nós vivenciamos na política de juventude mas também ter a capacidade de apresentar um conjunto de ações um conjunto de propostas que dialogue com a diversidade que a juventude brasileira tem hoje e que possa de fato conseguir conectado com o que a sociedade vem pensando com o desejo da população transformar o cenário que nós estamos vivendo hoje é fundamental que a gente possa ter encontros como esse debates como esse e que isso possa ser replicado nos estados e nos municípios aqui a gente tem uma diversidade enorme de vários estados da juventude brasileira de coletivos de fóruns de várias ações que vêm sendo construídas seja nas regiões mais diversas do nosso Brasil a relação internacional que é fundamental para a gente criar uma empatia maior entre os países com as mãos que a gente precisa potencializar e mostrar a importância cada vez mais do nosso país no cenário que nós estamos vivendo hoje e apresentar uma agenda em que a juventude esteja fortalecida nessa política de estado não existe debate de juventude que não seja por dentro do estado a gente precisa mais de estado e é isso que a pandemia vem demonstrando isso um debate da sustentabilidade cada vez mais forte da conectividade trazendo à tona o debate do 5G da inclusão digital que é fundamental a gente começar a potencializar isso nos diversos municípios inclusive nos municípios que nós somos gestão nos municípios e no estado que nós estamos na linha de frente seja nos governos do PT seja em governo aliado em que petistas estão fazendo parte e ajudando nessa construção então nós temos um longo desafio e não é nesse governo Bolsonaro que nós vamos conseguir transformar a vida da juventude brasileira o nosso papel hoje é combatê-lo diariamente nas ruas e nas redes como a gente costuma muito colocar e combater de forma objetiva, concreta com conteúdo e claro mostrar principalmente para os jovens que não conseguiram viver uma época que era uma época que tinha dificuldade tinha muita dificuldade nós conseguimos conquistar esses projetos e essa política pública através de muita luta mas mostrar para essa companheirada em que nós temos um caminho e o caminho é através de um governo nosso de um governo que já fez muito mas que com certeza tem a capacidade de apresentar muito mais agenda muito mais política pública para a juventude brasileira e principalmente respeitando a diversidade da juventude da juventude com participação social com inclusão e com empoderamento da nossa juventude é muito isso que nós estamos fazendo aqui nesse seminário e com certeza a gente vai sair daqui e irradiar os caminhos para os municípios e para o estado para o estado de cada um cada companheiro e companheira aqui então viva a luta da juventude brasileira fora Bolsonaro Lula presidente e que a gente possa cada vez mais fortalecer a nossa juventude muito obrigada Jefferson lembrar que nós temos 120 jovens participando do nosso seminário de todas as regiões e agora vamos passar para o nosso convidado Gabriel Medina Boa tarde companheiros e companheiras queria saudar o presidente da fundação Luiz Mercadante cumprimentar meus colegas de mesa aqui Jefferson Lima Severine Macedo cumprimentar Jéssica que está fazendo a mediação e também os companheiros da fundação Gabriel Medeiros Luiz Adúcio Helena Abramo que é uma referência para a gente aí no tema muitos anos é um prazer e todo mundo que está de todos os estados militância de vários lugares bom estou bem feliz de estar participando queria saudar muito a iniciativa da fundação de realizar esse debate e queria dizer que eu vou buscar fazer aqui uma análise que ela primeiro tenta entender um pouco da conjuntura que a gente está vivendo porque os desafios são novos desde o golpe e não só no golpe mas mesmo já no segundo mandato da presidenta Dilma que foi um mandato com muita dificuldade nós já começamos a ter um problema de crise econômica se instalando se instaurando no Brasil e com isso uma série de dificuldades mas do golpe para cá a agenda de desmonte se intensificou e obviamente criou uma conjuntura muito difícil que coloca novos desafios e vou já foi bom porque Jefferson e Severini já introduziram um pouco do legado da agenda os pontos importantes os saldos necessários eu vou falar um pouco disso mas pretendo também fazer uma leitura um pouco crítica sobre a agenda inclusive para a gente pensar os desafios que estão postos para o futuro então vou tentar complementar uma ideia de também complementar um pouco as análises mas também querendo dizer para vocês que me coloco como ator desse processo não alguém que olha de fora mas como alguém que participou que construiu e que portanto os limites também são limites da minha própria da minha própria ação e não do outro acho que isso é importante porque senão a gente faz uma crítica como se não tivesse eu tive em todos os processos fui presidente do Conjuve acompanhei essa agenda desde o seu início então faço a crítica como um ator que estava ajudando a construir bom a primeira coisa então é olhar para essa situação que nós estamos vivendo na pandemia que cria um processo de intensificação das desigualdades da sociedade mas que impactam mais a juventude se a gente olhar para a educação nós estamos com um apagão de 10 meses das escolas fechadas com educação remota mas só que 30% dos domicílios no Brasil não tem acesso à internet muitos jovens não tem dispositivo às vezes a única forma de acessar a educação é por celular isso prejudica muito a capacidade de aprendizagem a qualidade da educação isso é um tema muito relevante porque nós estamos falando de uma geração que vai ficar quase talvez aí um ano e meio quase dois anos sem um processo de educação regular com um impacto gigantesco uma cauda longa uma geração que vai ficar comprometida para o acesso ao trabalho a sua formação aprendizagem básica tem estudos que dizem que isso impacta um e meio no PIB do Brasil só esse processo de paralisação das escolas os problemas que a Severini já trouxe de saúde mental que se agravam no processo da pandemia com isolamento social gente adoecendo tristeza desmotivação crises de ansiedade que são mais comuns e um mergulho nas redes sociais criando as bolhas que a gente conhece das redes privadas que fazem a gente conviver só com os nossos semelhantes intensificando processos de mais discriminação de ódio de culturas de ódio na juventude brasileira a questão do trabalho e da renda quer dizer os jovens são muito impactados hoje a gente está na casa dos 30% de desemprego juvenil nos nossos governos nós chegamos isso a 12 porque a juventude é o dobro do restante da população nós estamos hoje com quase 30% de desempregados só que são jovens que estão expostos ao trabalho precário aos serviços de delivery com bicicletas motos acidentados e com a expansão do e-commerce no telemarketing etc principalmente no caso as mulheres e problemas graves da sociabilidade juvenil a ausência de espaço público da convivência da possibilidade de ocupação das ruas das praças de produzir uma agenda de encontro isso intensifica um grave problema pegando o aspecto do que foi o período do golpe para cá quer dizer nós tivemos a PEC do teto dos gastos que tem impactado o sistema educacional e de saúde de forma muito intensa porque a gente não está conseguindo criar um processo de melhoria da qualidade de expansão da educação e da saúde a reforma trabalhista e previdenciária que também impactaram nos direitos da juventude de forma muito aguda já falei do desemprego cortes na ciência e na educação hoje mesmo teve uma manifestação dos reitores não vai ser possível manter os serviços básicos da universidade que precisaria demandariam depois da pandemia de muito mais recurso por conta das atividades práticas 25% de cortes na universidade uma crise ambiental profunda com um governo que incentiva as queimadas desmatamento pantanal cerrado 300 agrotóxicos aprovados nesse último período impactando a alimentação saudável do povo brasileiro e o ensino médio muito paralisado inclusive no nosso governo porque ele é dos governos estaduais mas o Fundeb deu uma impulsionada na educação básica mas o ensino médio pouco evoluiu vocês teram uma noção a gente tem hoje uma meta a gente teve uma nota de 3.9 no IDEB do ensino médio só que a meta para 2020 era de 4.6 desculpa 2019 então o ensino médio não consegue avançar no Brasil e é a etapa de educação que mais trabalha com essa faixa etária que nós estamos falando dos 15 às 17 obviamente que juventude vai mais adiante mas é um tema central porque ali ainda temos 30% de defasagem de idade séria e um conjunto de problemas da educação que precisavam ser enfrentados sobre o balanço das políticas públicas de juventude eu queria dizer que assim a gente teve um processo muito incrível de construção inclusive naquele naquele tempo para o Instituto Cidadania hoje Instituto Lula que elaborou uma grande agenda que era o projeto Juventude a gente fez seminários publicações debates acho que essa é a grande referência de construção da agenda que impulsionou a agenda de juventude mas infelizmente essa agenda não foi levada a cabo com a sua intensidade com aquilo que se tinha formulado portanto a gente começa a política de juventude em 2005 com a criação da secretaria ainda de forma muito tímida correndo uma área mais vulnerabilizada que era justamente o público do pró-jovem eram jovens acima de 18 anos que não tinham concluído o ensino fundamental e médio claro um dos problemas mais agudos que a juventude enfrentava mas o que eu estou querendo chamar atenção com isso quando a secretaria é criada ela constrói já uma política focalizada num aspecto problemático da juventude mas ela não dá conta de produzir uma agenda multissetorial ampla e estrutural de fato claro que as políticas sociais que foram organizadas no governo eu acho que a gente precisa relembrá-las porque eu quero obviamente fazer a defesa desse legado que foi fundamental para as melhorias nos indicadores então 20 milhões de empregos formais dos quais os jovens também foram beneficiados as políticas de transferência de renda que aliviaram a pressão sobre as famílias permitiram que os jovens não fossem pressionados a trabalhar tão cedo podendo ficar mais tempo na escola então a gente conseguiu elevar a escolaridade de todas as faixas etárias naquele período então com Bolsa Família estruturação dos SUAS o Reúne o ProUni a duplicação de vagas nas universidades federais 240 escolas técnicas federais um pouco mais que isso mas aqui só aproximando enfim nós tivemos um legado muito importante dessas políticas que impactaram de forma muito intensa na juventude brasileira a juventude foi beneficiada com essas políticas políticas estruturais dos governos do PT contudo também foram alvo de uma política de inclusão pelo consumo que naquela época a gente chamava da nova classe média né essa política de inclusão pelo consumo que também produziu uma geração de jovens que não era classe média que era ainda popular mas que se identificava com os valores da classe média né não é à toa que nós precisamos fazer um debate sério entre nós que e aí a Helena me chamou atenção numa conversa que a gente teve inclusive até meio recente é a juventude brasileira não é progressista na sua né assim a gente fica com uma ideia de que os jovens são progressistas tem muito jovem conservador mas eu queria chamar atenção por um dado que numa pesquisa do Datafolha em 2017 25% dos jovens já indicavam voto no Bolsonaro ou seja um quarto da juventude brasileira já dizia que ia votar no Bolsonaro ali ou tentavam fazer uma opção antítese do nosso projeto isso exige de nós uma reflexão uma reflexão sobre quem eram esses jovens o que estava acontecendo por que a gente não estava conversando com essa geração por que eles eram contra o nosso projeto né acho que é uma estou trazendo aqui elementos para a gente pensar sobre isso que eu acho fundamental e queria trazer alguns aspectos que eu acho que são centrais é que quando a política de juventude se estrutura e ela se estrutura na Secretaria-Geral da Presidência né pelo próprio perfil da Secretaria-Geral da Presidência ela é estruturada a partir de uma chave da participação né porque esse era o papel da Secretaria-Geral da Presidência dialogar com os movimentos sociais ampliar os canais de diálogo aproximar os movimentos da agenda do presidente da presidenta é mas ela não ela não tinha um papel de articulação tão forte de políticas estruturantes como a Casa Civil por exemplo que o presidente Mercadante assumiu por um período né e isso fez com que a política da Secretaria Nacional de Juventude ela dialogasse com duas chaves uma chave da participação com o Conjuve de as conferências que aqui foram ditas como processos muito intensos e importantes que mobilizaram toda uma geração brasileira de jovens etc em torno de pautas muito enfim caras pra nós como o genocídio da juventude negra e tantos outros mas de um outro lado numa outra chave além da participação o que as políticas que foram construídas pela Secretaria não saíram de políticas mais pontuais seja no primeiro ciclo do governo Lula com o Pro Jovem que depois foi para o Ministério da Educação se eu não me engano o presidente Aloysio estava com o Ministro da Educação na época quando assumiu não sei se era isso assumiu o Pro Jovem e depois no ciclo da Severini do meu ciclo que o Jefferson também participou da presidenta Dilma que eram as políticas do Juventude Viva e Estação Juventude políticas muito interessantes uma perspectiva muito bacana mas que não conseguiram a capilaridade adequada para se estruturarem como uma política para o país todo não tinham recurso nem estrutura para conseguirem dar conta das demandas que nós tínhamos naquele momento portanto o que eu estou querendo dizer é que nós não conseguimos ainda que a gente tenha estruturado um conjunto de marcos legais de direitos de projetos importantes com aprovação do estatuto e de jovem que foi inclusive uma disputa grande naquele momento se devia ser a Severini lutou muito para isso que fosse um direito de toda a juventude eu também tinha essa mesma opinião depois ficou só para os jovens de baixa renda mas a gente queria que fosse um direito para todos os jovens brasileiros diga-se de passagem para a gente lembrar das brigas boas que a gente comprou ganhamos algumas perdemos outras mas essa a gente perdeu porque virou só para os jovens de baixa renda o direito do ID jovem eu queria chamar atenção que eu acho que a gente não conseguiu estruturar uma política multissetorial integrada que garantisse trajetórias emancipadas e uma vida digna para os jovens eu acho que as políticas educacionais foram muito bem mas a gente viu os limites de inclusão depois da rapaziada no mercado de trabalho que por exemplo não conseguia responder aquela elevação de escolaridade que negros e negras tiveram no acesso a universidade no acesso a mais educação porque tinha a barreira do mundo do trabalho como impeditivo de seguir projetando uma melhoria das suas vidas por dificuldades que nós não tivemos em algumas áreas vou terminando juro e aí falando de uma agenda de futuro fiz aqui uma leitura crítica porque eu acho que é muito importante a gente fazer uma leitura crítica para apresentar uma agenda de futuro para pensar do que nós estamos falando e de entender a realidade que nós estamos vivendo agora porque o que nós estamos vivendo é um nível de precarização profunda um nível de destruição do estado agudo nós vamos ter que criar redes de solidariedade da sociedade civil porque a coisa está feia não vai ser só uma agenda estatal que vai dar conta porque eles desmontaram então tem uma agenda que também dialogando um pouco contigo Jefferson que é do estado obviamente porque a gente defende o fortalecimento do estado mas ela também é da sociedade ela é da produção do comum ela é da produção do público a gente vai precisar trazer essa dimensão do público para produzir uma agenda transformadora inclusive com níveis de solidariedade muito mais altos fortalecendo entidades da sociedade civil etc mas eu queria só trazer alguns elementos da agenda aqui que eu acho que são fundamentais o primeiro a disputa de um novo modelo de desenvolvimento é claro que nós precisamos nos apoiar naquele modelo que foi produzido no passado mas nós precisamos ir além por exemplo do petróleo do agronegócio e da indústria automobilística que foi muito estruturante naquela agenda do primeiro ciclo nós precisamos inventar novas cadeias produtivas investir em ciência e tecnologia que estão desmontando agora para produzir cadeias produtivas das tecnologias da informação da internet da economia do cuidado oi Gabriel só que eu estou marcando a quebra mas não me confundi está no 12 ainda a economia do cuidado até porque essa economia do cuidado que eu estou chamando é essa solidariedade geracional jovens cuidando dos mais velhos já que a gente está invertendo uma curva demográfica no Brasil o turismo a coisa de farmácia e cosméticos aproveitando a biodiversidade da Amazônia do Cerrado de tantas da biodiversidade brasileira nós vamos ter uma agenda de educação e trabalho robusta que reconheça as novas dinâmicas de trabalho não vai dar para só ter uma agenda gente de proteção do trabalho como era nos anos 80 porque nós não temos mais esse trabalho nós precisamos entender o que nós vamos responder ao empreendedorismo a essa agenda da operização como é que a gente faz com isso como é que a gente garante direito de trabalho de gente que não está formalizado porque essa é a realidade já é a maioria eu não estou dizendo que nós não temos que lutar para melhoria mas é que se a gente não dialogar com isso nós não estamos falando com as pessoas que estão aí exploradas como é que a gente fala de férias décimo terceiro para quem não tem CLT como é que a gente pensa essas dinâmicas novas de trabalho são novos trabalhadores que vivem novas dinâmicas com a cidade então acho isso central pensar uma agenda de cidades esse foi um problema nosso também nós não conseguimos ter uma agenda para cidades concreta e as cidades se mercantilizaram expulsaram os trabalhadores dos centros criando periferias gigantescas sem infraestrutura digna de qualidade acesso a lazer a cultura a mobilidade um nível de precarização de vida esses jovens que hoje estão no ensino remoto em barracos que vivem 15 pessoas como é que é isso nós temos que pensar uma agenda para cidades que seja estruturante para transformar também as cidades brasileiras segurança pública que já foi falado eu vou ter que acelerar aqui porque o meu tempo está terminando discutindo o encarceramento discutindo o genocídio acho que são dois temas centrais enfrentar esse tema da violência inclusive dialogar que as pesquisas mostram que o povo brasileiro na sua maioria é contra o armamento nós precisamos nos aproximar dessa discussão e fazer um grande debate contra as armas do país apresentando uma agenda de segurança pública efetiva para o povo brasileiro o tema ambiental eu acho que é vital o ministro Mercadante falou aqui enfim todo mundo já expressou a pandemia tem toda tudo a ver com essa relação do homem do ser humano com o meio ambiente então nós precisamos apresentar um projeto de desenvolvimento sustentável diferente enfim por fim gente é isso nós precisamos de uma agenda de juventude que seja de fato estruturante transversal que dialogue com as várias dimensões da vida da juventude com acesso a cultura esporte lazer que garanta o tempo livre para os jovens populares para poderem também ter esse exercício de poder escolher o que querem fazer e não serem obrigados a ter uma agenda imposta pelo Estado produzindo uma cidadania ativa na busca daquilo que eu estava falando da construção do comum da solidariedade de um país mais justo e mais equitativo é isso obrigado muito obrigada Gabriel Gabriel e eu e eu Tchau, tchau.